Olá, gente! Chegou a hora do almoço e eu vou aproveitar e vou usar um arroz que eu tenho que congelar. Vou fazer um arroz com um talinho de espinafre que eu branqueei e coloquei e congelei. E agora eu vou aproveitar. Eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer. Eu vi esse arroz no panelinha da Rita Longo. Olha aí, o arroz está durinho. Está começando a descongelar. Vamos ver se vai dar certo, né? Primeiro eu vou colocar um pouquinho de óleo na panela, uma colher mais ou menos, porque o arroz já tem óleo e já está temperado. Vou colocar a cebola bem batidinha. Eu não tenho alho, e o alho acabou. Esses dias eu vou no supermercado fazer compra e vou ver se eu gravo para vocês. Bom, aqui está os talinhos do espinafre. Estava congelado também. Vou picar bem miutinho. Bom, vou picar aqui e já volto. Gente, eu não piquei, eu cortei. Estava muito difícil. Bom, então agora eu vou refogar os talinhos. Primeiro a cebola, né? Como eu não tenho alho, eu não vou colocar, mas o arroz já tem. Nele já tem alho, já tem tempero. Agora eu vou colocar o arroz. Uma picadinha de sal nos talinhos, porque ele não tem sal. Uma tomada. Uma tomada. Uma tomada. Agora eu vou colocar o arroz. E meia xícara de água para não queimar. Vou colocar no fogo baixo e aguardar uns minutinhos. Gente, um conselho, o ideal é descongelar o arroz primeiro, é o ideal. Eu acabei tirando a minha plaquinha aqui de dentro e descongelando no micro-ondas, porque demora e pode queimar. Agora vou pôr um pinguinho de salsa que eu tenho aqui, para dar mais um verdinho, né? Olha aí, tá pronto o meu arroz, reaproveitei, arroz congelado, olha aí, nutritivo, com os talinhos do espinafre que eu tinha branqueado, tá aí o nosso arroz, prontinho. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.